Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a como se cadastrar em nosso site ou em qualquer outro. Então vamos lá. Primeiramente você tem que clicar em login barra cadastre-se para começar o seu cadastro. Depois clique em cadastre-se aqui. Aí tem duas opções aqui em nosso site, pessoa física ou pessoa jurídica. Em meu caso é pessoa física, mas você que é pessoa jurídica é o mesmo procedimento, tá? Aí aqui em nosso cadastro primeiramente você coloca o seu nome e sobrenome. Na opção CPF, pessoal, você tem que colocar o CPF certo, porque senão na hora que você finalizar o cadastro não vai concluir. O próximo é o seu e-mail. Lembrando que e-mail não tem letra maiúscula, tá, pessoal? É só letra minúscula, então prestem bem atenção. Senão vocês não vão conseguir fazer o cadastro também. Nessa próxima aba, receber e-mails do Mundo Grafite, é muito importante vocês prestarem atenção, porque se vocês colocarem para não receber nenhuma mensagem do Mundo Grafite, você não vai receber nenhum cupom nosso, nem número de rastreio do seu pedido. Então é muito importante vocês prestarem atenção e colocarem sim, tá? Se vocês colocarem não, vocês não vão receber nada do Mundo Grafite em seu e-mail, tá? A próxima é colocar a senha. É muito importante vocês colocarem uma senha forte, tá? Uma senha que vocês lembrem e uma senha que não seja de fácil acesso. O próximo é o CEP. O CEP é muito importante vocês colocarem o CERC. Se vocês colocarem o CEP errado, pode ir para outra residência. Você coloca seu estado e sua cidade. É muito importante vocês colocarem o CERC também, porque senão possa ser que vocês não consigam finalizar o cadastro. No final é só clicar em cadastrar que vocês vão conseguir concluir o seu cadastro. Caso vocês não conseguiram concluir o seu cadastro, reveja tudo o que vocês fizeram. Reveja se vocês colocaram o CPF certo, o e-mail certo, sem letra maiúscula, tá? É muito importante. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês. Então se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu joinha também, que irá ajudar bastante a gente. E é isso, pessoal. Falou, tchau, tchau.